O Fórum das Cheias, que luta por soluções para os eventos climáticos que atingem o Alto Vale do Itajaí, estão com os olhos voltados para outra situação de cheias, desta vez no estado vizinho. Para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, eles distribuíram caixas para coletar doações em 20 pontos e uniram forças para ajudar. A gente está fazendo aí todos os mercados Cezinhos, então a gente tem alguns amigos lá em Laurentino que também estão fazendo isso. E a gente conheceu eles, alguns amigos já conheciam, eles foram ao Rio Grande do Sul no final de semana passado, fizeram algumas ações lá, ajudaram algumas pessoas, levaram dois caminhões daqui. Então, e daí eles vieram conversar com a gente para ver se a gente não poderia somar com eles. A gente realmente fizemos uma reunião, conhecemos o pessoal lá do Rio Grande do Sul através de uma videoconferência e a gente somou forças com o Laurentino. A arrecadação dos itens vai até o dia 22 de maio e os integrantes do Fórum estão em contato direto para suprir as reais necessidades dos atingidos. É o que realmente as pessoas lá do Rio Grande do Sul, do abrigo que a gente está ajudando na cidade de dois irmãos, pediu para a gente, que é fraldas adultas, ração para gato, que o pessoal esquece dos gatos, produtos de limpeza, cestas básicas, roupas plus size, feijão, sal, cobertor de casal, roupa de cama, toalha, colchões, travesseiros, roupas de criança até 12 anos e sabão em pó. E nos abrigos está faltando café e cobertas pesadas, que o pessoal está dizendo que está muito frio lá, essas cobertas fininhas que o pessoal está mandando não está dando conta. Eles estimam que têm conseguido arrecadar diariamente mais de 500 quilos de doações. A gente se sente bem feliz em estar ajudando, ver que esse povo está conseguindo dia a dia ter um pouquinho de dignidade, de não ficar sem roupa, de não ficar sem comida. Tem pessoas lá ajudando eles nos abrigos, tem a parte do governo também, que a gente sabe que eles estão ajudando também, mas tem essa parte da sociedade se ajudar, do povo ajudar o povo. Ainda com a intenção de atender de fato o que a população necessita, foi criado um PIX para a compra de itens utilizados na assistência médica. A gente fez um PIX para o Altermédio, porque eles precisam de muita medicação, soro, fraldas, tudo que envolve medicamentos, eles precisam muito. Então a gente faz o PIX direto para o Altermédio, vamos lá, toda semana a gente compra o que tem de saldo lá de dinheiro, manda para Lontras, a aeronave de Lontras leva até o Costa Esmeralda em Itapema, de Itapema leva para o Rio Grande do Sul, que tem os empresários lá da Páscoa Lourdes, da FG, que toda semana, bem dizer, todo dia estão levando para o Rio Grande. É uma ajuda muito competente do nosso estado.